Senhoras e senhores deputados, uma primeira palavra para saudar o primeiro subscritor, o professor Luís Pergana, e na sua pessoa todos e cada um dos mais de 4 mil subscritores desta petição. Saudar a senhora Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre e os senhores vereadores aqui presentes, porque nesta matéria é fundamental o envolvimento de todos, porque estamos perante uma responsabilidade que é do Estado e da Administração local. Congratulamos por todos os partidos com assento parlamentar terem acompanhado a iniciativa apresentada pelo PSD em junho passado, no sentido de recomendar ao Governo o envolvimento e sensibilização para o património industrial da fábrica Robinson, a nossa fábrica da rolha. Um lamento pela ausência de resposta do Ministério da Cultura, quando questionado pela Comissão de Cultura no âmbito da presente petição. Portugal é o maior produtor mundial de cortiça e o montado de sobro é o ecossistema perfeito tanto para a economia local como nacional. A fábrica Robinson é o maior símbolo desta realidade. Era muito mais que uma fábrica, era um dos sustentáculos da economia e da sociedade porto-alegrense. A criação de riqueza começava no montado e consolidava-se na fábrica. Os tempos mudam, mas não podemos deixar de continuar a valorizar os nossos recursos, tanto mais que neste caso em concreto o valor continua intacto e deve ser maximizado. Este é o desafio que todos os partidos sinalizam acompanhar com os projetos de resolução apresentados. Em 2012 foi dado um passo importante ao classificar o conjunto constituído pela Igreja e Antigo Convento de Santo Francisco e fábrica Robinson na categoria de conjunto de interesse público. É necessário agir e ser consequente. Por isso, reiteramos a urgência da salvaguarda e valorização do património industrial e arqueológico português através de um mecanismo que garanta a superpreservação urgente, minimizando o desaparecimento iminente de um património ímpar na região de Porto Alegre e de Portugal. Disse. Muito bem. Seguida a palavra...